Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudio Galá se apresentando pra mais um passo a passo Toma, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um trabalho que eu já fiz aqui no canal Só que foi feito de forma diferente, essa forma é mais simples e mais rápida E vai ficar lindo, é um cobre ceia Super diferente daquele que eu tenho aqui no canal Muito rápido e muito prático Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar um like Gente, diz onde é que vocês estão falando pra eu mandar um beijo pra você Me segue aqui na minha rede social que vocês vão saber, ó Tô aqui na loja, vocês vão saber tudo, tudo que entra de novo aqui Que os artesãos ficam fazendo pra colocar aqui na loja vários outros tipos de artesanato Então deixa de me seguir aqui no Instagram, no Facebook, tá tudo aí embaixo, tá? Então, vamos ao passo a passo Turma, já fiz várias vezes, mas de outra forma, esse cobre-lanche aqui, ó Tenho esses fuxicos Gente, o que é fuxico? Fuxico é um círculo, você escolhe qual tamanho que você quer, tá? Você vem com a linha, passa na beiradinha dele toda e depois você puxa Aí ele fica assim, ó Com esse cozinho de pombo aqui, ó Isso aqui é chamado de fuxico, tá? Então não tem dificuldade nenhuma, normalmente você faz isso aqui com uma linha mais forte, tá? Porque se você fizer com a linha comum, você então faz dobrada Porque senão na hora que você puxar pode ser que arrebente, tá bom? Aí eu peguei aqui o filó, tá? Passei um viés, gente, em volta dele Esse viés é de 33mm, tá? Viés tradicional, que tem o mais fino e tem esse um pouquinho maior Então é o maior Passei em volta dele todinho Vou vir aqui agora, gente Olha só E vou pregar São cinco que eu escolhi pra cada, tá? Cinco Vou pregar um aqui no meio O cozinho de pombo virado pra cima Um, dois pra cá e dois pra cá Vou fazer isso nas quatro pontas Depois eu vou vir com um enfeitezinho e colocar aqui Porque a gente precisa trabalhar essa parte aqui, gente Senão vai ficar feio A gente precisa colocar alguma coisa aqui Tem muita gente que usa miçanga Usa adesivo É isso aqui, ó Que é feito de EVA, cola em cima Essas florzinhas eu tenho também aqui Posso colar, tá? Tem gente que bota pérola Né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou vir na agulha E vou costurar esses cinco aqui, ó Em volta deles todos, tá? Primeiro aqui Depois desse eu coloco dois aqui E dois aqui Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever Dá like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Me seguem nas redes sociais, gente Me segue lá, gente Por quê? Porque lá vocês ficam sabendo Não só dos meus produtos Né? O que eu faço É o que eu tô vendendo na loja Mas também de outras artesãs Tá? Tem reciclagem Tem EVA Tem feltro Tem mais costura criativa Mais variada Diferente do que eu faço Tem... Ó, é muita coisa Então vocês dão um pulinho lá Se... Começa a me seguir lá no Instagram E no Facebook Tá bom? Então eu vou colocar essas quatro aqui E depois eu mostro O que que eu vou colocar aqui em cima Bem, turma Já preguei aqui, ó Todos os cinco Em cada ponta Tá? O que que eu vou colocar, gente? Eu tenho pérolas Meia pérola Então eu vou colocar Essas meia pérola aqui, ó Posso colocar uma de cada cor Posso fazer aqui, ó Uma festa Tá? Mas não vou fazer festa nenhuma, não Vou colocar aqui, ó Uma em cada uma dessa aqui Pra dar um tchan Aqui, ó Tá? Vou colocar com essa cola aqui, ó Quem tiver cola quente Cola com cola quente Eu não tenho cola quente Vai essa aqui mesmo Tá certo? Ó Deixa eu ver se tem aqui O suficiente Acho que tem Então vamos colar aqui, ó Em todas elas Depois, gente Isso quando a cola sair, né? Porque a cola não quer sair, não Ela tá de birra comigo Ah, saiu Não sei se eu boto aqui Acho que eu vou botar aqui, ó Que é melhor Depois que eu fizer isso aqui, gente Eu vou Colocar Um pêndulo Um pêndulo Um pêndulo Nas pontas Pra quê? Pra fazer peso Tá? Vou ver aqui Usar esses cristais, ó Pra fazer aqui uma ponta E prender pra cair Gente, cada coisa que você coloca aqui Você vai aumentando O valor do seu produto, tá? Você vai agregando Mais valor aqui Quanto mais simples Mais em conta Quanto mais você coloca coisa Mais você tem que aumentar O valor da sua peça Tá? Então eu vou pregar esses Esses todos aqui Esperar secar Porque já que não é cola quente, gente Então eu preciso esperar secar Ó Apesar de que essa cola aqui Deve colar rápido E volto Pra mostrar pra vocês Olha só Como é que tá ficando bonito, gente Aí, tá vendo? Pra eu fazer O bom, gente É fazer com umas peças Que sejam grandes Né? Pra pesar bem Eu não tenho Eu até tenho alguma coisa aqui Mas Eu nem sei onde é que tá lá Com as peças Vou procurar E daqui a pouco mostro pra vocês Bem, turma Ó Depois de colocar as pérolas Meia pérola Eu fiz um penduricalho Olha Com essas pedrinhas aqui Tá? Fiz um em cada ponta Como é que a gente prende isso, gente? Você vai pegar O fio de nylon Agulha Essa agulha, gente Ela tem que passar no furo Desses bagulhinhos aqui, tá? Eu chamo de bagulhinho Você vai dar um nó na ponta Cuidado, gente Que isso é muito escorregadinho, né? O nylon é muito chato de trabalhar Porque ele escorrega muito E você tem que trabalhar sempre com o isqueiro do lado Pra você arrematar Ó Vai vir aqui, ó Ó Prender ele Prender Você vai fazer a sequência Que você escolheu Pra colocar, ó Primeiro esse vermelho Ó Agora Essezinho aqui O branquinho O pontudinho Essezinho aqui Finaliza com o vermelho Aí Como é que você arremata isso? Esse que é o pulo do gato, gente Ó Esse que é o pulinho do gato Como é que você vai arrematar? Você vai vir aqui, ó E vai fazer o percurso Tá? Todinho Pulando esse vermelho aqui Você vai fazer o percurso Todinho de volta Ó Repassando por dentro deles Tá? Quando chegar lá em cima Você arremata Turma Não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Olha Tocar o sininho Tá? Me seguir nas redes sociais Dizer de onde é que você está falando Pra eu mandar um beijo Pra você E me seguir lá nas redes sociais Tá? Porque eu vou ter um vídeo desse aqui, ó Mostrando lá na loja Esse trabalho aqui, ó Ó Fez aqui Agora você arremata Aqui, ó Ó Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó Penduricalhozinho, ó Tá vendo? O bom, gente É você fazer com aquelas bolas grandes É que eu não tenho Tá? Umas bolas assim, ó Grandes Fica bonito Você põe umas três No máximo quatro bolas daquela Fica bem pesado E fica bonito Mas eu não tenho Tenho essas aqui Então a gente não tem cão A gente caça com gato E agora vamos arrematar aqui, ó Bem arrematadinho Pra quê? Pra que esse nylon Ele não Não corra daqui, né? Você sabe que isso aqui Pra dar nó É um problema sério Então a gente Faz nó pra lá Faz nó pra cá Mas se você deixar Ele solta todinho Ó Fez isso Você vem queimar A ponta Tá? Pra ficar aqui Uma borrazinha De preferência Eu dou sempre um ponto aqui, ó Deixa esse pedacinho aqui maior E a gente faz aqui, ó Um nó aqui também Um Nozinho aqui Pra ninguém escapulir E pronto, gente Vai tá prontinho O nosso cobre ceia Você pode fazer aqui O tema que você quiser No Natal Você pode fazer no Natal Ó Pronto Aí, ó Prontinho Olha como é que nossa mesa Vai ficar bonita Com esse cobre ceia Olha só Aí Certo? Vou fazer um outro De um outro modelo Que eu vou botar Um pedacinho de tecido Aqui E vou botar O pinuricalho também Mas vou botar Um pedacinho de tecido aqui Pra você ver Que você tem Várias formas de fazer isso Além das que já estão No meu canal Tá certo, pessoal? Então é isso aí, ó Vou ficando por aqui Um beijo lindo Tá? Só vou fazer a introdução Pra vocês verem Como é que vai ficar lindo Isso aqui Tá bom? Gostaram desse novo modelito? Gostaram, não é? Então vou mostrar aqui Pra vocês direitinho Como é que ficou Como é que, ó Olha só No contexto da obra Olha só Como é que meus fuxiquinhos Ficaram Olha só Um mimo Um mimo Um mimo Como eu disse pra vocês Eu ia fazer outro também De outra forma Pra vocês, ó Saberem que vocês Podem modificar Esse efeito aqui Com fuxico E esse aqui, gente Eu coloquei Nas quatro pontas Olha Um pedacinho pequeno Ó Coloquei um acabamento Aqui em cima Um biquinho aqui E mais o pezinho aqui Olha só Tá vendo? Coloquei nas quatro pontas Pra ficar Totalmente diferente, gente Daqueles que eu tenho Ensinando vocês aí Tá certo? Gostaram? Tá vendo? Como é que, ó A cuca de vocês Pode sair voando Então é isso aí, gente Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá certo? E me seguir nas redes sociais, gente Pra vocês saberem Tudo, tudo, tudo Que vai entrando aqui Não só meu Mas de outros artesãos Também Tá certo? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto